Lidar assim com os nãos, com as desculpas do seu paciente, acaba com o faturamento do seu consultório. Eu sou a Nanda MacDovell e aqui, no meu canal, eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento dos seus consultórios através da atração de paciente reitiga. E você que é profissional da saúde, talvez nunca tenha ouvido falar em objeção, que são essas desculpas, esses nãos que o paciente às vezes te dá no consultório. E se por acaso você já ouviu falar e você já aprendeu alguma coisa em torno desse mundo de lidar com as objeções dos seus pacientes, você já viu a importância que isso tem pro faturamento do seu consultório, não é? E tem uma coisa que é certa, você que é profissional da saúde, você não aprendeu nada disso na sua faculdade ou na sua universidade. Então você não sabe contornar aquelas situações que são tão comuns no consultório. Quando o paciente fala que vai deixar pra depois, que vai se organizar, aquelas desculpas clássicas que você já ouve aí no seu consultório. Mas agora também fica tranquilo ou tranquila que eu vou trazer mais clareza sobre esse assunto, sobre as objeções pra você ver quanto que é tranquilo entender isso. O problema é que tem alguns pacientes que vão ser sinceros com você e vão abrir o real motivo deles estarem empacando agora, né? Quanto ao tratamento, cirurgia... Mas tem alguns que eles não vão ser sinceros e tem uma coisa chamada a objeção escondida, que depende de você descobrir qual que ela é numa conversa muito simples com o seu paciente. Vamos dizer que você apresenta alguma forma de um tratamento, cirurgia, protocolo paciente, ele fala, vou pensar. Você entende como essa expressão não fala a real objeção dele? O que ele tem que pensar? Podem ter várias coisas por trás do vou pensar, não é? Pra você conseguir dobrar o seu faturamento, atraindo o paciente high ticket, ativar essas recomendações de outros pacientes high ticket, você antes tem que saber qual é a real objeção que você tá lidando. E lidar com todas as objeções que aparecem no seu consultório. Porque se o paciente te der uma objeção como essa, se você simplesmente aceita a sua objeção como final, já era, o seu faturamento do consultório vai escorrer pelo ralo. Então a partir de agora, quando algum paciente falar pra você, ah, vou pensar, você tem que imediatamente perguntar, vai pensar no quê? Tem alguém que você queira falar antes de decidir? Ou é o valor que você tá na dúvida? Qual que é a sua dúvida que você precisa pensar? Pra ele tirar ali aquela dúvida com você na hora. E a boa notícia é que você pode aprender agora a lidar com essas objeções, independente do seu tempo de experiência, quanto tempo você se formou, se você tem o seu consultório próprio ou não. Porque você aprendendo a lidar com todas as objeções dos seus pacientes, isso vai te ajudar e vai acelerar o processo de você dobrar o seu faturamento do seu consultório. Pra você ter acesso às melhores estratégias pra você dobrar o seu faturamento do seu consultório, atraindo paciente high ticket, clica no botão que tá aqui na sua tela. E se inscreva agora no meu próximo evento, a semana fatura e o dobro consultório high ticket. Vai, não deixa pra depois, resolve isso agora e se inscreva agora pra você não perder nada.